Salve salve seus feras, é... Eu esqueci de... Salve salve seus feras... Pode ir, pode ir. Eu sou um branco. Salve salve seus feras, estão aqui para mais um vídeo no canal. Se inscreve, deixa o like. E o desafio de hoje vai ser o desafio das traves. E não vai ser a travessão, a travessou. Recebam o garoto, o garoto! Boa, mostrou! Bora então, desafio da trave. A gente vai chutar no meio de campo. Quem acertar a trave mais vezes ganha. Desafio da trave, travessão também? Só trave, só vale trave. Mas aí é mais fácil, né? Quatro chances. Trave é difícil, eu prefiro travessão. Bora, quem começa? Eu começo, eu começo. Só trave, né? Só vale trave. Vamos lá então, que trave você quer? Eu quero a trave do canto esquerdo da tangente direita do profissional. Quer que enche aquela outra bola? Eu não entendi nada, mas vou acertar naquela. Vamos lá então, primeiro chute. Vamos lá, passo o trator. Nossa, matou a bichinha. Segundo chute. Vamos lá. Caramba, velho! O que é isso? Bem demais, bem demais. Um acerto. Vamos lá, terceiro agora. A bichinha vai cair. É ótimo. É ótimo. Oh, 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 oh! Tomei demais hoje. E aí, Marcos? Tá quietinho agora? Olha a cara do barco. Vamos, vamos, vamos. Confio em você, cara. Vocês querem naquela trave de novo? Ou o que é que muda? Naquela de novo. É, foi sorte. É, eu acho que foi sorte, velho. O meu intuito nesse vídeo é, tipo, gerar uma competição amigável, assim. Então eu não vou acertar tudo. Vou deixar uma chance pros caras também. Muita sorte. Olha só. Os caras estão jogando contra mim aqui. Boa trave, hein, Daio? Eu achei que ele ia pegar uma curva. Eu achei que ele ia pegar uma curva. Ele bateu a diferença na bola. Olha o nosso glandula. O gandula é argentino. Qual o nosso gandula? Boa! 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 A última chance, hein, Zion! Última chance, Zion! Boa! Mas, garoto, eu te amo de você. Boa! Meu Deus! O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Salve, salve seus feras! Só lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você ainda não conhece a OneFootball, baixe o aplicativo. O link vai estar aqui na descrição. A OneFootball você tem transferências do seu time. Você tem todas as informações do seu time em tempo real. É isso aí, galera. É nóis! Marcou a sua vez? Não, só vem, né? Com a vontade, né? Com a vontade. Confio de você. Cai chupou, não? Não, não. Vamos naquela, né? Ohhhhh! Triste, como passou uns 10 segundos. Fiquei até quieto, né? Fiquei até quieto, né? Vai, Marcou! Vai, Marcou! Ronsadinha, tá ligado? Onde vai ficar? 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 Faz uma sem olhar pra mostrar pra você. Você olhar? A Argentina é difícil, cara. Já que é a catimba ali, mano. Fala mais, mas joga pouco. Opa! O que que ele falou aí? Repete! Repete! Fala mais, mas joga pouco. Nossa! E aí, Marcou? Como foi, Zé? O que vai fazer pra você olhar? Mas, ó, ele tá falando o que você fizer duas, você empata com ele, entendeu? Quase acertou a GoPro, velho. Tô no meio do pão, velho. Tô no meio do pão, velho. Tô no meio do pão, velho. Tô no meio do pão. Coloca a musiquinha do pato lá. Quá, 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 quá. Não. Pai, deixei com a minha tendo uma mala na frente, Zé, aqui. Fazer, irmão, então. Só pra garantir, hein? Só pra garantir. Pra garantir o quê? O último e o segundo lugar? Nossa, errei tudo, velho. Nossa, sua. Fala muito, hein. Pedi meu Uber aqui, tá? Eu acho que ele fala muito, hein, velho. Fala muito, fala muito. Pô, mas pior que parece simples acertar só a trave assim, mas é difícil pra caramba. Porque tem que ser na medida o trave. Você tá tudo, ela tá valorizando. É, você tá valorizando, velho. É difícil, velho. É difícil, velho. É difícil, velho. É difícil, velho. Vamos ser um mute. Vamos valorizando. Eu, você? Para o Iper ou para o Iper? Iper. Muito bem. Eu... Eu bugou o meu cérebro, velho. Você ganhou, velho. Eu sei. Eu tô aqui, ó. Ah, eu chuto, velho. Eu chuto, eu chuto, eu chuto. Eu chuto, eu chuto. Batiu. Caiu na cobrança. Faz a pose, velho. Faz a pose. Faz a pose. Vai, garoto. Efeito, a bola foi reta. Nossa, mano. Você foi pegando a pose. Eu acho que ele viu uma trave ali no meio. É, aqui tem um pose ali também. Vai, Caiu. Vamos deixar a parte de cima, entendeu? Ô, ele... Como que você conseguiu acertar duas, velho? Mano, pior que nem eu sei. Ele mirou na outra e acertou a outra. É, aqui eu posso. Uau, mano. Boa, cara. Boa, cara. Boa. Nunca foi sorte, mano. Nunca foi sorte. É aqui e agora? Ah, pelo verbo agora. Até o momento, eu estou ganhando. Caiu em segundo e os dois em último lugar. Vamos ver se o Will empata, desempata, mas acho que essa vitória já tá garantida aqui. O que é isso aqui, velho? Dá uma ajudada. O que é isso aí, velho? Vai, eu tô no suor. Tá lustrando a bola, hein? Show do céu. Não tô entendendo não, velho. O cara fez uma mandinha aqui na bola, velho. Olha lá, olha isso aqui. Show do céu. Vamos, Will. Vai errar. Duas, pelo menos. Vai errar. Eita! Pô, o cara tá fazendo contra, velho. Uma já foi. Só falta mais duas. Mais duas, na verdade. Caramba. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Boa doa. Boa doa. Boa doa. Pode isso, Arnaldo. Vai, acredito em você. Vai errar. Calou. Oba, oba. Vou tirar essas bolas aqui. Deixa que eu pegue, deixa que eu pegue. É, piorou. É, piorou. É, piorou. Agora deu uma piorada aqui, brincadeira. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Estou aqui, calma gente. Calma. Tranquilo. Botou pressão, botou pressão. Vem, Gabriel. Falta uma. Vamos fazer a terceira chuta. Tudo seu. Obrigado. Beleza, tranquilo. Faltou alguém ajeitar aí também. Coloco muito pra esse dato. Obrigado. Ah, tá certo. Obrigado. É o que tava faltando. É isso aí, o que tava faltando? É. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, falta uma. Se errar, acabou. De calcanhar vale 2? De calcanhar vale 5. Mas não vou tentar. Tem que tirar a bola ali, calma aí. Só tirar a bola. Acho que já chutou, hein? Acho que já chutou. Devia valer já essa. Deixa nos comentários aí, ó. Porque pode ser anulado depois aqui, ó. O Will vai ser o único que chutou umas 50 vezes. Todo mundo chutou 4. Eu avisei antes do chute, velho. Já tá o décimo chute do Will aí, ó. Eu avisei antes do chute, falei, eu tiro a bola dali, velho. Tem que acertar pra dar graça, gente. Vamos torcer, velho. É um pano, velho. Pegou, pegou, pegou. Eu acho que pegou, velho. Eu, ó, o que vocês acham, velho? Eu nem escutei o barulho, nem nada. Eu acho que já chutou. Foi, né? Eu acho que não dá pra gente olhar esse tirateima aí, não? Não, o que você acha, velho? Eu acho que não pegou, mas tipo assim, foi muito na... Tipo assim, questão de centímetros. O que você acha, japonês? Eu, ó, eu te dou mais uma chance de chutar. O que você acha, japonês? Acho que deveria ter me ver no tirateima, hein? Eu acho que não acertou, mas eu te dou mais uma chance de chutar. Eita! Dá pra ver. O que você fez? Calma, calma. Traz a maca, traz a maca. Vamos levantar a maca, maca, maca. Cartão vermelho aqui pra bola. Eu acho que não pegou, não. Ó. Eu vou ser sincero, eu acho que não. Eu acho que não pegou, mas eu te dou mais um chute. Não pegou, não pegou. Não tem essa de mais um chute. Não pegou, não pegou. Não pegou, não pegou. Não pegou, não pegou. Pra gente ser justo. Se não pegou, não pegou. Eu acho que não pegou também. Você tem mais um chute de calcanhar. De calcanhar? Para o 10 pontos. Valendo 10 pontos, mano. De calcanhar, velho. Não, vamos lá tentar, velho. O não já temos, né? Se acertar de calcanhar, acabou. O eu é o grande vencedor. Não é possível. Nossa, velho. Música de suspense. Foi muito bem. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Foi bonito. Campeão, 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 campeão. Campeão, 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 campeão. Cara, isso foi o último, velho. Bota a chutele aí, bota a chutele aí. Bota a outra aqui, bota a outra aqui, vai. Parabéns, parabéns, parabéns. Mereceu o título, mereceu. Parabéns. Ó, segredo, galera. Antes de começar aqui, ó. Chutei 50 vezes até acertar. Aí, tava treinado já, né? Eu acho que o segredo do Gabriel é essa batida que ele caiu no pescoço aí, que ele machucou. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!